Vamos lá, preparando a live aqui. Aguinha de sempre. Olá, olá pessoal, chegando aí. Servindo a minha aguinha. Olá, Glaucio Rosa. Tudo bom, Rosa? Vamos puxando a cadeira aí, pessoal. Oi, doutora. Tudo bom? Doutora Cíntia, do Semioturismo. Segue ela, pessoal. Bom, então eu estou aqui aguardando. A gente ainda está um pouquinho... Faltando um minutinho, né? Daqui a pouquinho o Marcos está entrando aí. Eu vou já meio que dando um esquenta aqui, até ele chegar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Tudo jóia, Rosa? Beleza? Bom, ontem a gente encerrou a última live da série Recomeços, né? E estão conseguindo escutar tranquilo, né? Só para saber. Deixa eu diminuir o volume aqui. Legal. Então, encerramos ontem as lives, a série de lives. Nós já estão todas no YouTube. Acho que só a de ontem, que deve estar entrando agora, que eu deixei subindo aqui na tela. E, legal, valeu, pessoal. Está escutando tranquilo. Então, até hoje à noite, né? Ou até depois da live, as últimas lives da série Recomeços vão estar no ar. Vocês podem assistir, ver e rever quando quiser. E, a partir de hoje, a gente começa uma série de lives com convidados. Vai ficar... São duas semanas de lives. Muita gente boa, muita discussão legal. Tudo em cima, praticamente, daquelas dicas que eu venho trazendo para vocês. Das dicas de estratégias do que podem ser implementado, pode ser realizado, né? E no momento da crise, até principalmente o pós-crise. E aí, a gente vai ter convidados. Hoje, começando com o Marcos Vaz, do Vaz Aonde. Influenciador, produtor de conteúdo. Vai trazer muita informação legal, tá? E aí, na segunda-feira, eu vou estar com a Luciana Balbino. Não sei se vocês conhecem ela. Muito legal. Fala sobre turismo de base comunitária. A gente vai falar um pouquinho de turismo interno. De algumas ideias que pequenas empresas, né? Podem desenvolver no interior e pode trazer algum resultado legal. Na terça-feira, eu vou estar falando com... Deixa eu lembrar agora. Terça-feira, pela UGART. O evento UGART, né? Vou... Ah, de hoje também ficará salvo? Sim, todas as lives que eu transmito, eu deixo salvo, tá? E aí, na terça, pela UGART, vou falar sobre construção de valor no turismo durante a crise. Como que a gente, em vez de entrar só numa guerra de preço, como a gente pode construir valor utilizando marketing, né? Na quarta, eu falo com o Antônio Gomes, do Hotel Urbano. A gente vai falar um pouco sobre lições que a gente pode aprender em cima das estratégias que o Hotel Urbano está aplicando, mas adaptadas para a realidade das pequenas empresas, né? Uma coisa muito polêmica, que vai valer a pena, legal, até para vocês tirarem algumas dúvidas, entenderem as estratégias deles e como a gente pode adaptar para cá, né? Para a nossa realidade como pequena empresa. Nesse mesmo dia, na quarta tarde, vou falar com o Marcos Borges, da Paytour, falando também um pouquinho sobre marketing de influência, que é um pouquinho do tema aqui, mas mais direcionado com produtos comerciais, o que dá para ser realizado, né? Na quinta-feira, eu falo com a Marta Poggi, que é também especialista em marketing digital, em transformação digital no turismo, a gente vai trocar muita ideia legal. Na sexta-feira... Agora eu não me lembro, mas eu vou pôr a lista completa, tá? Ah, o Marcos já entrou aqui, eu vou abrir a câmera aqui para ele. Mas é isso. Bom, Marcos, eu estava fazendo um esquento aqui, vamos... Vamos ir recebendo. Opa, beleza? Beleza, cara, tudo bem? Certinho? Só ajeitando aqui a luz. Não, relaxa, relaxa. Está me escutando bem aí? Estou ouvindo, está tranquilo. Com você? Legal, também, está ótimo. O áudio está perfeito. Agenda cheia. É isso aí, pessoal. O trade está forte, está unido e estamos compartilhando aí informações estratégicas. Bom, vamos lá. Estava aqui só dando um esquento, tá, Marcos? Estou falando que você que está inaugurando aqui a série de lives que eu... Eu terminei uma série de lives até ontem, que era só eu trazendo conteúdo, ajudando o pessoal a estimular ideias de marketing, que pode ir trabalhando nesse momento de crise e pós-crise, né? E hoje você inaugura aí comigo uma série de lives destinadas para trabalhar, principalmente, com as estratégias que eu dei algumas dicas e uma delas é o tema de hoje, que é sobre a importância dos influenciadores e criadores de conteúdo nesse momento, que sempre foram importantes, mas como que vão ser peça-chave nesse momento agora. Então, a gente começa com isso. O Marcos, então, o Marcos Vaz, que é do Vaz Aonde, né? Quem aí não conhece ou não conhecia, possa conhecer, já começa a seguir aí, que tem conteúdos muito, muito legais que estimulam sempre essa combinação de turismo, viagem, fotografias, tratamento de imagem, que é a proposta visual do turismo, é praticamente em cima disso, né? E ele é um profissional muito bem recomendado, viu, Marcos? Eu comentei sobre você em alguns grupos e o pessoal falou, nossa, eu quero a gente boa, a Aline Silva, que trabalha em hotelaria, a Camila também Castanheiras, o Bezerra, que é nosso amigo também. Então, altas recomendações e eu te agradeço por topar, por ajudar aí nesse momento. Sei que você também está corrido, está preparando aí muitas coisas legais aí para a semana que vem, né? Mas valeu demais e obrigado pelo ajudar aí para compartilhar. Acho que a gente tem, eu não posso simplesmente chegar e falar sobre o trabalho de influenciadores e criadores de conteúdo, não sendo eu desse lado. Eu produzo conteúdo mais para um outro destino, né? Para uma outra função, mas é legal eu tentar trazer o que eu pensava e você me rebater e falar se é isso mesmo, o que pode melhorar, o que pode desenvolver. Então, eu deixo aí uma palhinha aí para você se apresentar ou quiser comentar algo antes da gente começar. Beleza, então só para quem não me conhece, que eu trabalho já com criação de conteúdo no início de viagem, vai fazer aí quase cinco anos e hoje as minhas principais redes, né? De onde eu compartilho o meu conteúdo é no Instagram, YouTube e TikTok. Então, essas são as três plataformas que eu estou mais ativo, onde eu tenho o meu maior público também. Tenho o blog, mas ele está meio abandonado por enquanto e uso mais as redes sociais. É assim que eu falei. Legal, legal. E além disso, eu também tenho alguns cursos, né? Que não necessariamente são de viagem, mas é de fotografia, sobre estratégia de marketing digital, mas não é relacionado à viagem, mas eu também tenho ali essa, como se dizia assim, esse direcionamento na parte de educação para marketing digital e também mídias sociais e fotografia. Legal, muito bom. É um mix completo aí. Mas, bom, o áudio é só, deixa eu confirmar, melhorou, porque eu acho que estava muito próximo aqui, acho que estava estourando, melhorou um pouquinho. Melhorou, melhorou. Acho que está de boa, né? Legal, qualquer coisa vocês vão comentando aí. Bom, pessoal, então, apresentações devidas aí. Se alguém não me conhecia ou está vindo aí da rede do VAS, eu trabalho com marketing turístico digital já desde 2012, muito consultoria, treinamento, capacitação, e a ideia aqui é a gente tentar trazer novos horizontes para esse momento do turismo, que a gente sabe que está em crise, não só o turismo, mas vários outros setores, e a gente está tentando aí pensar positivamente, de forma otimista, e tentar integrar todas as possibilidades que tem no mercado, e o tema de hoje que é influenciadores e criadores de conteúdo, ele apresenta uma grande oportunidade para a gente trabalhar daqui para frente, como ferramenta, como oportunidade, como estratégia. E aí, para começar, vai ser bem um bate-papo aqui, eu meio que defini alguns direcionamentos para a gente não sair tanto, mas fiquem livres aí para perguntar, pessoal. Mas a gente começa para introduzir para quem, às vezes, não entende o que é o marketing de influência, o que é um influenciador, um criador de conteúdo, ou qualquer outra denominação e qualquer outra função que existe aí nesse trabalho de divulgação de destinos turísticos, e como que a gente aproveita dessa maneira. Daí, Marcos, se você quiser dar uma introdução, falando de forma prática e didática, bem rapidinho, o que é, o que você é também, como que você desenvolve esse trabalho, para a gente ter um overview do cenário. Então, vamos lá. Eu vou explicar como é que funciona o influenciador, que eu acho que é o nome mais comum que a galera entende mais. Hoje em dia está mudando mais para creators, criadores de conteúdo, mas o influenciador também funciona, então eu vou falar como se fosse o influenciador. Não sei se todo mundo está familiarizado com o B2C e o B2B, que seria companhia para companhia, empresa para empresa, ou companhia, que seria o B, a business, para o C, que seria o consumidor final. Então, antigamente, até hoje também, a mensagem era muito direta. A companhia, ela queria vender e ela fazer uma propaganda, fazer alguma ação de marketing para atingir ali o consumidor final. E aí, eu criei, eu acho que eu criei, não sei, porque, sei lá, a gente vê tanta coisa, mas eu criei o BIC, que é o quê? É a companhia usando o influenciador, que virou aqui o I, para mandar essa mensagem para o consumidor final. Então, ao invés da empresa ter ali uma propaganda ativa, ela escolhe o influenciador, que geralmente já conversa com essa comunidade, com esse consumidor final, para humanizar, deixar uma mensagem mais clara, não parecer tanta propaganda, porque essa pessoa já é referência para esse nicho aqui. Às vezes, até mesmo, ela pode ser o líder da tribo, a pessoa que é mais referência em determinado assunto. Então, o influenciador, ele encaixou esse sistema de B2C, virou o BIC. Legal, legal. Então, na verdade, não é bem um garoto propaganda, porque o garoto propaganda, ele se coloca como propaganda, mas realmente, eu acho que é tentar essa questão da humanização, de você, principalmente, o que hoje a gente vê pelos índices, que é bem legal, que é um direcionamento, que as empresas estão agora procurando influenciadores que tenham, eles falam fit, né, mas que tem esse encaixe que tem a ver com o território que ele trabalha, com o posicionamento que ele trabalha, essa área de turismo, não tem porque pegar, às vezes, muita gente distante desse território para tentar forçar o grupo todo, só porque ele tem audiência, só porque ele tem um público grande, e também agora melhorando essa visão, explorando os micro-influenciadores, os nano-influenciadores, que eles falam que tem um público menor, mas com mais qualidade, porque é um público menor, mas que é altamente ligado à proposta que aquele criador, aquele influenciador, ele trabalha. E aí, eu acho que esse trabalho, principalmente nesse momento, que é uma das tendências que eu falei, que a gente vai passar por um momento de transição da crise, pós-crise, né, quando o turismo começar a respirar um pouquinho melhor, pode ser que o trabalho, não pode ser não, o indicador é que o turismo interno seja mais fortalecido. Então, as pessoas vão circular, primeiramente, por questão de segurança, nas proximidades, até 200 quilômetros, 300 quilômetros de distância, intermunicipal, alguma coisa assim, que pega o carro e vai, não vai em lugar de aglomeração, e aí vai abrindo para o nacional e abrindo, por último, para o internacional. Então, imaginando nisso, nesse processo, eu também indiquei e comentei que talvez o trabalho com nano e micro, com público de 5 mil, 10 mil, 15 mil, uma comunidade, né, não há nenhuma audiência, mas uma comunidade construída, pode ser que seja um trabalho legal para estimular até a população ou quem é da proximidade para conhecer destinos, entender novas propostas, né, acho que o turismo interno sempre foi um problema, porque normalmente a gente sempre faz o emissivo, a gente manda as pessoas para fora, porque a gente não valoriza tanto o turismo interno, então acredito que vai inverter essa roda e o turismo interno, ele vai ser interessante, e eu tenho certeza também que para o influenciador, para o criador de conteúdo, para os creators, também vai ser um prato cheio, porque vai ter muita coisa nova para mostrar. Só que aí a gente tem que manter, a gente tem que criar essa sensibilidade e entender o valor, né, que o trabalho, que eu acho que o creator vai poder trazer para estimular isso, ele vai ser a linha de frente para falar, galera, pode vir, está tudo bem agora, está tranquilo, só mudou isso, mudou aquilo, se você for vir para cá, faça isso, faça aquilo, então, diferente do caminho da mídia tradicional, que é aquela coisa quadrada, aquela coisa de, né, que não, as pessoas não se preocupam tanto, né, no turismo, em procurar a notícia, acredito que agora vão procurar mais, para entender isso, deixando estar tranquilo, mas ela vem muito mais humanizada, igual você comentou, por um creator, por um influenciador, né, e aí eu queria entender assim, você percebe algum movimento desse tipo, dentro da comunidade, dos creators, se eles comentam algo, se eles estão pensando em trabalhar algo, em desenvolver algo, nesse sentido? É, o que eu tenho conversado com meus amigos, né, que a maioria das pessoas estão ali com as receitas caindo, ainda mais quem trabalha com blog, porque ninguém está reservando mais hotel, ninguém está mais reservando, comprando seguro viagem, então, a receita caiu, e também, a gente não tem previsão quando vai voltar, e o cenário internacional, até porque vários países estão com as fronteiras fechadas, já havia ali previsão, por exemplo, o Rio, Nova York, só vai ser no final do ano, vai voltar, então, como você falou, o turismo doméstico vai ser a primeira coisa que a gente vai atacar, o meu plano também é atacar o turismo doméstico, eu estou aqui em Arraial do Cabo, então, assim que terminar, a gente poder circular novamente, eu vou gravar vídeo sobre Arraial do Cabo, onde é que eu estou? Cabo Filipe, que é a região dos lagos do Rio de Janeiro, e aí, continuar fazendo o Brasil, como você falou, o mais próximo, porque eu também não sei como vai estar a disponibilidade, e também quanto vai estar custando a questão do voo, então, eu acho que a galera que está também querendo criar conteúdo, vão ver quem vai sobreviver também, porque muita gente deixou de ganhar, e não sabe se vai ter dinheiro para conseguir viajar futuramente, então, eu acho que o turismo local na própria cidade também vai aumentar, por exemplo, eu faço muito conteúdo do Rio de Janeiro, eu acho que vai ter mais conteúdo desses locais, e vai ser interessante, mas a galera está muito ainda sem previsão, porque a gente não tem nenhuma data, quando que vai acabar, vai durar até 2022, 2021, então, o pessoal está primeiro segurando, para ver se juntar um dinheiro para alguma coisa, e depois vai começar a reexplorar, como você falou, cerca do local de onde a pessoa mora, e as empresas também, acho que elas estão na mesma situação, elas estão tentando sobreviver a essa crise, para depois criar essa demanda, e aí, puxando sardinha para o criador, é aquele negócio, dificilmente as pessoas seguem uma empresa, elas seguem a empresa quando elas estão querendo viajar, quando elas não estão querendo viajar, elas nem sabem que a empresa existe, de um determinado destino, então, como que ela vai saber que o destino reabriu? Aí, como você falou, aí entra a questão dos influenciadores, dos micro influenciadores, e das pessoas normais também, as pessoas normais vão viajar, e mal bem todo mundo, ele é um influenciador em determinada escala, o influenciador, pelo menos conteúdo, ele tem uma escala maior, mas uma pessoa que tem 500 seguidores, também ela atinge ali 500 seguidores, ela atinge um ciclo familiar grande também, então, quando todo mundo começar a viajar de novo, meio que as informações, o desejo vai voltar, e eu acho que também, o desejo de viajar não sumiu, ele só foi ali, que o desejo de viajar não sumiu. É até uma coisa que eu comento, que a nossa janela de planejamento de viagem, ela aumentou, então, a pessoa, provavelmente, ela vai ter mais informações, vai buscar mais informações, eu até falo essa questão de produção de conteúdo, principalmente você que trabalha com o YouTube, e com o blog também, você também trabalha com o blog, e faz parte dessa janela de planejamento, e provavelmente algumas questões vão começar a surgir daqui para frente, principalmente relacionado à segurança, ao que mudou, ao que não mudou, vai que algum atrativo, algum hotel fechou, que ele já estava planejado, mas a gente sabe que empresas, que não tem uma solidez, tanto no que era boa, que estava abrindo agora, tinha toda a proposta para funcionar, pode ser que feche as portas também, então, nesse meio tempo, eu sei que é difícil encontrar um investimento em marketing, a gente sabe que é um dos primeiros cortes, até aquela pesquisa que eu vi que fala, quantos, acho que foi até da UPIX, acho que você viu também, uma pesquisa que saiu, então, falando sobre as pessoas que vão, que contam com o trabalho do ofensador, como algo importante para trabalhar nesse pós, e quantos cortaram o investimento nesse momento, então, você conhece uma importância, mas sabe que precisa cortar alguma coisa, para não se formular em outro ponto, mas provavelmente, por ter essa impressão, pode ser que seja na retomada, o momento, só que aquela coisa, a gente tem que sobreviver, até se chegar nesse momento, mas acredito muito, que a produção de conteúdo, principal de Google, e no caso para blog, e para YouTube, que também é o segundo maior buscador, que funciona muito na jornada do turismo, talvez conteúdos atualizados, que mais atuais, eles tenham talvez mais interesse, nesse momento, para, como algo, será que isso é um vídeo, que transparece a realidade atual, do destino agora, ou, então, pode ser que tenha, novas produções de conteúdo, seja interessante, para ganhar uma visibilidade, para dar uma atualização, sobre o destino, e pode ser que aumente, alguma necessidade, de contratação de serviço, mas eu também, eu percebo, nas minhas consultorias, que as empresas turísticas, elas não entendem, como contratar um creator, o que que ele pode, trazer de benefício para ele, como comercializar isso, se tem que pagar, se é só dar passeio ou não, aquela coisa do escândalo, do um passeio e vem para cá, e que ainda acho que é muito ultrapassado, que realmente são serviços, que se você contrata alguém, que escreve muito bem, para indexação, muito bom, para transferência, de qualidade, do seu site, do seu blog, para transferir, a relevância, para um site, às vezes tem qualidade, você fazer aquele trabalho, também de produtos de, sei lá, de comissão, algum trabalho, que possa ser trabalhado, acho que tem vários tipos, de negócios, fora, postam stories, postam post na timeline, em troca, te dão alguma coisa, eu acho que pode ser, que este seja o momento, de apresentar melhor, um cardápio, um cardápio não, acho que até mexer, mas, que produto, será que nesse momento, um influencer, um creator, ele pode ajudar, e lógico, um devido valor, agregado em cima disso, mas mostrando, que eu acho que também, falta muito, eu converso com muitos creators, com muitos influenciadores também, que vão atrás dos clientes, para tentar fazer uma negociação, eles não sabem se vender também, eles não sabem dizer, o que eles podem trazer, com isso, como que eles podem, eles só conseguem mostrar, às vezes, a autoridade que ele tem, mas não, como que isso pode, gerar negócio, gerar alguma coisa, então, o que que, hoje você, existe, alguma coisa, não antes, ou agora, também, do momento da crise, mas algum movimento, para meio que tentar, junto vocês, todos juntos, aí, tentar mostrar, que produtos e serviços, podem oferecer, porque falta muito, tem um distanciamento, muito grande, eu acho que alguém, precisa começar, a mostrar, esses produtos e serviços, e não só mostrar, e como que isso pode, trazer resultado, então, se você puder falar, tipo, alguns produtos, alguns serviços, que seria interessante, uma empresa turística, contratar, fora, só, a visita que ele faz, o compartilhamento, que a gente poderia estimular, o pessoal a entender, que produtos, que a gente pode trabalhar junto? Claro, claro, cara, isso aí, você entrou num assunto, bem amplo, mas é bem interessante mesmo, nesse primeiro momento, você falou que não vai ter verbo de marketing, porque as agências, não estão lucrando, e aí, quem vai ganhar ali, agência, hotel, etc, é quem teve um relacionamento a longo prazo, né, um relacionamento de mais de anos, com o influenciador, que ele vai ter, não, a gente é parceiro desde, pô, três anos atrás, a gente já trabalhou junto, e eu posso te ajudar agora, nesse momento de crise, e tem porquê que muita agência, às vezes ela quer fazer uma ação pontual, e a ação pontual, ela funciona, é legal, só que, ela some depois, o Instagram, o Instagram Stories dura 24 horas, um post dura, quiçá, aí, 48, 72 horas, e depois sumiu, quando você tem um relacionamento a longo prazo, você vai construindo, vai fortalecendo, né, ah, sempre que você, pô, você posta uma foto daqui a um mês, você vai lembrar aquela agência, que você fez, ah, então, outra coisa também, que o pessoal não, não se atenta, é o YouTube, o pessoal prefere contratar um influenciador, de Instagram, que vai fazer um Stories, que dura 24 horas, do que uma pessoa que faz um vídeo no YouTube, que vai indexar por, por anos, pode até durar 3 anos, 5 anos, sim, é verdade, isso é bizarro, eu não consigo assim, às vezes eu ofereço um Instagram, e o YouTube, a pessoa fala, ah, não, o YouTube não precisa não, eu falo, tenho certeza, beleza, pra mim é mais fácil ainda, eu faço Stories, eu explico, mas a pessoa não entende, porque é a longo prazo, o YouTube vai dar venda todos os meses, um Instagram, talvez, dê uma venda ali na semana, ou no dia, se a pessoa viu, a pessoa interessada viu, sei lá, despertou o desejo, então, acho que as pessoas não, não estão pensando a longo prazo, elas só estão buscando ali, seguidores, ah, eu quero que minha agência, seja a agência que tenha mais seguidor, do destino, ah, eu quero trazer o famoso tal, porque o famoso tal tem milhões, só que o famoso tal, ele não é nichado, ele não vai trazer, ele vai gerar uma awareness, da região, mas não necessariamente, da agência, então, eu acho que também, a agência, por falta, não sei quem ensina, se é Bryce, não sei quem, a Bave, falta um pouco da informação também, de como contratar, qual a estratégia da campanha, se vai ser awareness, se vai ser branding, se vai ser conversão, então, aí você pode montar ali a estratégia, para o influenciador ganhar, porque também, criar conteúdo, custa dinheiro, e para a agência ganhar, não só uma vez, mas ganhar todos os meses, então, por enquanto, está um bolo, assim, está muito novo, até porque as agências, a maioria das agências no Brasil, são pequenas, não tem tempo de estudar, porque é muito rápido, tem que operar, tem que vender, tem que não sei o que lá, e é um negócio relativamente novo também. Sim, a dificuldade que eu acho que tem, eu acho que parte, na verdade, dos dois lados, acho que, de repente, até por o lado da empresa, para não procurar a informação, porque também, ela não tem esse interesse, de diversificar alguma coisa, mas também por desconhecimento, então, esses contatos, às vezes, também com vários influencers, que a gente sabe, que todo mercado, tem aqueles que são, meia boca, aqueles que querem, se aproveitar, nas oportunidades, e tem aqueles que realmente, trabalham sério, mas a gente sabe, que o grande volume, daqueles que são, meio que oportunistas, que eu também trabalho, com umas empresas, que me passo, Tiago, o que você acha desse perfil, o que você acha, não sei o que, tem aqueles que você percebe, que é, que não é, não tem qualidade, na base, que tem, não tem um, algo para trazer de resultado, e tem aqueles que, por mais que tenham, uma base pequena, porque tem aquela coisa, todo mundo que hoje, tem 100 mil, 200 mil, começou com zero, com um, com dois, então, a gente tem que imaginar, na verdade, e a pesquisa que indicou, que, o menor, a menor percepção, de qualidade, de uma influência agora, é quantidade de seguidores, que eu não sei, se essa pesquisa, reflete realmente, a realidade, geral, mais mostra, que agora, estão procurando pessoas, que realmente, tragam, o fit, que tragam, a qualidade, de conexão, entre a mensagem, e também, que não, que as empresas, não queiram, deixar quadrado, o que o influencer, o creator, queira falar, eu quero stories, desse jeito, eu quero que uma coisa, faça desse jeito, e não tem nada a ver, com, quem é público, quem é, a comunidade, vai olhar para aquilo, vai saber, que aquilo é uma publicidade, vai saber, que aquilo foi pago, não vai entender, que aquilo é autêntico, né, então, eu acredito, que também, falta, um pouquinho, da paciência, do influencer, do creator, de pegar na mão, explicar um pouquinho, melhor, por mais, que é desgastante, tem gente, que não está nem aí, não, só quero mesmo stories, alguma coisa, a gente tem que vencer, um pouco, pelo cansaço, porque eu sei, que tem empresas, que estão um pouco, mais maduras, do que há dois anos, atrás, que estão preparadas, para entender, estrategicamente, as possibilidades, que vão parar, e vão escutar, e acho que é dali, que vai ser, os melhores negócios, uma resistência, ou uma objeção, e falar, não, então, vou fazer o que você quer mesmo, e não tentar mostrar, eu não sei, se também é falta de cases, para mostrar, que também, às vezes, falta um pouquinho, na hora da apresentação, no media kit, de mostrar, algumas coisas, algumas conquistas, que foram realizadas, olha esse post no blog, como trouxe mais qualidade, olha esse vídeo no YouTube, quanto que ele trouxe, eu vejo mais, dados analíticos, dados de números, eu não vejo muito, media kit, mostrando resultados, eu vejo assim, números, que alcançou, que trabalha, então, acho que falta um pouco, dos dois lados, e eu acho que não vai partir, do empresário, querer entender melhor isso, acho que vai depender, sempre, realmente, do creator, para trazer, isso mais mastigado, ou também, não trazer, eu falo que, o excesso de possibilidades, faz a pessoa escolher, o mais básico, ela não vai querer, entender, tanta coisa, às vezes, trazer dois, ou três produtos, fora, o que todo mundo, já conhece, mas, que você pode, e trazer aquilo, que você viu, que dá fit também, porque, olha, eu entendi a sua empresa, muitos não explicam, porque escolher a empresa, às vezes, é porque eu estou querendo ir, conhecer o seu destino, e já há muito tempo, eu acho que seria legal, mas, não fala assim, o que eu posso trazer, de resultado, do que eu já trouxe, eu acredito que isso vai acontecer, então, os argumentos de venda, acho que também, precisa um pouquinho, melhorar um pouquinho, eu não vou falar do seu, ou de outro, mas eu percebo, que a grande maioria, a gente, às vezes, a empresa, no caso, a empresa, uma dessas empresas, que eu trabalho, que é um pouco mais avançada nisso, às vezes, ela tem que, ela ajuda, o creator, a vender melhor, o produto dele, então, acho que, na verdade, falta dos dois lados, esse trabalho, mas, assim, esclarecendo um pouquinho mais, só deixa eu ver, aqui um outro tema, para a gente não sair muito, a gente acabou saindo, então, de lições, que a gente pode aprender, que você comentou, que o que se fala, que o pessoal também, está passando por uma dificuldade, está passando por algum problema, as estratégias, que você ouve falar, que eles podem, para alguma retomada, existe alguma, alguma estratégia, seja nessa parte de, trazer nossos produtos, serviços, seja de começar internamente, seja de, ou está todo mundo perdido, também, igual desse lado, de cada das empresas. Cara, eu acho que, quem sai na frente, tem, claro que tem os destinos, mais famosos no Brasil, que são clássicos, que vão estar sendo procurados, mas, quem fizer uma ação, assim, inicial, eu acredito, quem fizer uma ação forte, inicial, com criadores de conteúdo, tipo uma press trip, onde reúne, assim, para gerar um burbinho, vai sair na frente, porque a pessoa, ela vai atingir mais pessoas, e vai falar, ó, aqui está funcionando tudo, continuou, como era antes da pandemia, porque mudou praticamente, bastante coisa, está até melhor, está até melhor, que menos gente, menos agências, falando assim, de uma maneira, bem comercial, mas, infelizmente, e, quem fizer esse primeiro movimento, eu acho que vai sair na frente, o pessoal, contra a mídia, de alguma forma, melhorar também, o conteúdo que, essa própria agência entrega, né, porque eu vejo muitas vezes também, você, com certeza, já trabalhou contratando fotógrafos, para algum destino, o que eu vejo, às vezes eu vou lá, gravo, tiro foto, eu tenho um banco de imagens, assim, absurdo, só que eu não vou usar, porque às vezes, eu não gosto da foto, mas serve para o lugar, e eu ofereço, se vocês querem comprar a foto, não precisa, e aí, depois de dois meses, ela tem que contratar um fotógrafo, pagar a alimentação, hospedagem, avião, tudo mais, para tirar dez fotos, e é muito difícil isso, então, tipo assim, as agências também, têm que começar a criar conteúdo, isso é muito importante, não só, porque o que a gente vê também, hoje em dia, você entra no Instagram de agência, é só venda, pacote, 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 só que não tem informação, então, falta bastante, essa parte, assim, de você informar, e criar o desejo, então, você tem que criar o desejo, a pessoa tem que ficar afim, e você tem que vir com a solução, que é o serviço, e hoje, o vídeo é só, venda, 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 não vai ser classificado, e aí, os creators, estão ali na engrenagem, para mandar tráfego, né, eles, ó, aqui, para o Japão, ah, mas como é que vai para o Japão, pô, cara, eu não sei muito bem, mas você pode pegar as informações aqui, completas, com esse operador, foi o que eu fiz, e ele está tudo atualizado, e todas as informações, ele vai poder te ajudar melhor, porque eu não sou especialista, eu fui lá, aproveitei, tive a experiência, mas quem sabe mesmo, é o operador, ou o guia de turismo, ou o agente, ou o trader, como você quiser aí, chamar. Entendi, é, realmente, tem essa dificuldade, de valorizar, um trabalho como esse, entender o poder das imagens, acho que é claro que é, mas, a gente vê que eles aproveitam, de pegar foto de turista que foi, de alguém que foi, às vezes, pega até de cliente, de um concorrente, né, nem se preocupa, às vezes, pega a foto, e, eu já fiz, com a agência, a agência concorrente, pegou a minha foto, eu falei, cara, é bem desse jeito, enquanto tiver empresa, desse jeito, fica complicado, mas, acho que também, eu acredito que, um potencial produto, ou serviço, até, de vocês, você for trabalhar com marketing digital, também, é, de repente, vender, essa questão de estratégia, principalmente, porque você já está lá, ou você está negociando, para ir para lá, a produção de fotos, sei lá, criar um produto, como um pack de fotos, para timeline, para story, já meio que deixar um pacotinho fechado, que, de repente, é um, para aumentar um pouco o ticket, ou para alguma coisa, que você não imaginava, que ia gerar receita, pode ser que gere receita aí, porque, realmente, o Alisson falou, muitas agências, compram fotos de fotógrafo, e, às vezes, usam em folder, e aquela foto de folder, de dois, três anos atrás, ele continua usando, tentando forçar aquela imagem repetida, em todo lugar, sendo que ele poderia aproveitar, a presença de alguém, que, um creator, que tem essa visão, que vai encontrar detalhes, vai encontrar formas, se tiver essa conversa, de fazer um briefing, de conversar, o que você quer comunicar, o que você trabalha, o que é ponto forte da sua empresa, o que você gostaria de destacar, se tem um restaurante, se tem também, o hotel, tem não sei o que, o que que deria para a gente desenvolver, um pack de 100, 200, 300 fotos, que dá o mesmo trabalho, de fazer 10 ou 20, porque já vai estar lá produzindo, de repente, são produtos, que, se apresentar, de uma forma melhor, pode até ser que comprem, dependendo do valor, dependendo da negociação, essas parcerias, também, que eu vejo, pô, a agência está intermediando, apresenta para um hotel, apresenta para um atrativo, tenta fechar algum produto, uma venda de um vídeo, institucional, uma foto, de repente, essa agência, negociando, tenta não, eu não tenho como pagar, mas eu tenho como te conectar, com pessoas que podem gerar negócio, para você, de repente, também, é um caminho de ganha-ganha, os dois lados ganhando, deve acontecer isso também, eu já fiz isso com alguns, que foi bem legal, de apresentar empresas, e as empresas gerarem negócio, pagando, porque a agência apresentou, e gerou negócio, e acabou aumentando um pouquinho, a receita do influencer, do creator, mas acho que tem várias outras possibilidades, já está lá, aproveita, são muito longe, ou difícil acesso, é isso aí, bom, mas assim, imaginando então, nesse momento, só para a gente fechar aqui, a gente abre para o pessoal, para interagir, acho que já passou um tempinho, tá, legal, para abrir para as perguntas, só para a gente entender então, nesse momento, eu sei que vai estar difícil, para os dois lados, eu não sei se, um creator, um influenciador, chegar para cobrar algo, vai ter emprego, se antes já não pagava, hoje não sei se vai pagar, como que o creator vai aceitar, ou vai entender isso, vai ter alguma, como que eu vou refletir, você acha que vai ter uma realidade, onde vai se manter ainda, essa negociação, de me dar um jeito de levar até aí, aí a gente gera alguma coisa, produz alguma coisa, ou vai ter negociação, não sei como que você trabalha também, os produtos e serviços, quiser exemplificar, o produto e serviço que você já trabalha, para o pessoal entender, o que pode ser convertido, em potencial, ferramentas, ou material, que eles podem usar estrategicamente, muita gente vai precisar atualizar banco de imagens, muita gente vai precisar atualizar, a estratégia de marketing, porque enquanto tem um monte de gente paralisada, sem saber o que fazer, mas sabendo que deveria estar fazendo alguma coisa, em algum momento, principalmente na retomada, vai precisar reabastecer, o seu conteúdo e tudo mais, então o que você vê hoje, em questão de geração de negócios, dos dois lados, que a gente pode simplificar aqui, com produtos seus também? Eu acho que é uma coisa que funciona, mas não funciona sempre, é a questão do uso do cupom, então geralmente, a gente vai para um destino, e você cria um cupom para os seguidores, então você ganha uma comissão, caso esse seguidor, ele use o seu cupom, o problema é que, agora, não tem uma maneira transparente, de ver o uso do cupom, então o criador de conteúdo, ele fica refém, da informação da agência, ah, vendeu três hoje, vendeu cinco, aí você vai ver assim, o seu seguidor te marca, ah, estou aqui curtindo tal lugar, aí você pergunta, pô, você usou meu cupom, usei, aí acaba a confiança que você tinha ali com o operador, porque não tem uma plataforma intermediando essa compra, então tem muito influenciador que usa o Get Your Guide, que você consegue rastrear a compra direto com o operador. Entendi. Entendeu? Mas nem em todo lugar tem o Get Your Guide, que é uma plataforma tipo um Airbnb, mas não classificado de atrativos. Então, eu acho que essa é uma forma, ganha-ganha, mas é difícil, é assim, tem que confiar muito, e às vezes não é certinho, não fica redondo, como funciona no meio digital, assim, quando você tem um cupom, quando você tem um link traqueado, então muitas vezes o fechamento é pelo telefone, se perde de onde que vem a venda, entendeu? Então, essa é uma maneira legal. O ideal é que todo influenciador tivesse, assim, meus descontos, meus parceiros. Ah, Chile, pum, aqui meu desconto. Tivesse uma lista de parceiros antes de você ganhar essa comissão. Tem empresas que já trabalham com isso e que usam, aí fazem fan tour, chamam 30 blogueiros, e aí todo mundo ganha um link especial. Entendeu? Mas é uma coisa que você tem que entender que eu não tenho como divulgar um lugar que eu nunca fui e nem há uma empresa que eu nunca usei o serviço. Então, aí que ela tem que viabilizar a gente conhecer o serviço. No mínimo, né? Não ganha ganha ali. Às vezes não dá para a agência bancar tudo, divide com uma outra atração, faz ali um bem bolado com outros atrativos, restaurante, casa um pouquinho, e aí dependendo do lugar, às vezes faz inter... É interessante para o criador criar um conteúdo inédito. Às vezes meio sem ganhar. Porque para ele, ele consegue monetizar de alguma outra forma. E ele pode entender também que está funcionando, está em crise, e para ele é interessante o conteúdo. Ele está tendo o conteúdo dele meio sem custo. Legal. Eu ia te cortar aquela hora, mas só para te pontuar, até ouvir aqui o comentário, na quarta-feira eu vou falar com o Marcos Borges, que é da Paytour, não sei se você conhece essa empresa. A gente vai falar, ele tem até uma das ferramentas dele, que é o de comissionamento, onde você coloca um intermedia, as pessoas, tipo, você tem um canal de vendas, as pessoas que comprarem por lá, ele já divide a comissão. Então, principalmente, o tema que a gente vai falar na quarta-feira é sobre influencers, marketing de influência, e como usar ferramentas para poder gerar, então, pelo menos você vai ter certeza que aquele negócio que gerou, a comissão é distribuída, não é passada na hora, mas é indicado para a agência que algo foi vendido pelo seu canal. Então, você queria meio que um marketplace seu para poder comercializar. Então, pode ser uma das soluções, deve ter soluções também parecidas, mas parece que esse posicionamento que a gente vai conversar na quarta vai ditar um pouquinho disso. Então, pode ser um dos problemas meio que solucionados. Mas, assim, eu entendo, assim, a situação, eu acho que a produção de conteúdo, ela tem que ser agora mais bem estratégica, porque é um investimento, é um momento, acho que agora, que todo mundo percebeu a falta de preparo para um momento começo, o que produzir de conteúdo. Então, a questão também da transformação digital, de fazer essas reuniões online, de ter, se adaptar à distância e tentar resolver. Então, eu falo que essa crise, ela vai gerar uma transformação no mercado que era necessária há muito tempo, que precisaria de mudança, mas que no choque veio o brasileiro altamente criativo. Acho que vai trazer soluções para o turismo, que às vezes é melhor que qualquer outro destino. a gente tem essa vantagem de observar os nossos, os outros destinos que estão agora recuperando da crise, que ações os hotéis estão tomando, que ações que as agências estão tomando, a gente vai ter essa vantagem de, na recuperação, de já ter algumas referências para a gente fazer melhor aqui, né. Então, acredito que, análise que vai entrar bem, né, acho que a gente vai melhorar, mas ainda acredito que essa relação com os influenciadores, ela tem que melhorar também. Mas, como eu falei, o peso tem que estar nos dois lados, que eles têm que trabalhar, têm que desenvolver. Eu acredito que a gente possa valorizar ainda mais essa relação, porque a gente vai perceber criadores produzindo conteúdo, conteúdo agora vai ser o caminho para a gente trazer a informação do destino. Então, acho que vocês vão ficar mais em destaque, o lofote vai estar um pouco maior, e eu acredito que isso seja um sinal de agora, de repente vocês juntos aí, eu sei que tem associações, né, tem grupos também, de tentar começar a criar uma educação, aproveitar esse momento, de repente falar, ó, a relação que a gente vai ter aqui, eu sei que está difícil para você, também está difícil para mim, eu acho que essa relação de empatia com o mercado, para falar que, sei que de repente você vai ter grana para me pagar o meu serviço agora, mas vamos pensar numa relação lá para frente, que é o que a grande maioria está fazendo agora, então acredito que dessa relação de empatia que vai gerar, acho que os negócios vão estar mais, as cabeças vão estar mais abertas para aceitar ideias. Então, eu acredito que agora uma empresa turística sentando com o creator, eles vão abrir e pensar o que será que você pode me ajudar nesse momento, como é que a gente pode, vai ter essa sensibilização, né, então a gente tem que aproveitar esse momento não para oportunismo, porque também a gente sabe que tem pessoas que vão se aproveitar, aproveitar dessa fragilidade das empresas e dos criadores, a empresa vai se aproveitar do creator para espremer ele ao máximo para produzir coisa para ele, sabendo que está difícil para ele, ao mesmo tempo vai ter creator que vai espremer a agência, tentando tirar alguma coisa, se aproveitar dela, falando, né, não, você precisa produzir conteúdo, produzir não sei o que e tal, compra isso, compra aquilo, faz o que, então a gente só tem que tomar esse cuidado, mas eu acredito que o momento é de união, acredito que o momento pessoal, hoje todo está unido, então acho que a gente tem que sensibilizar e criar, eu acho que vai sair novos produtos também para vocês, essa preocupação que você falou e apontou, o YouTube e o Google, nesse momento acredito que é mais forte do que antes, porque as informações da janela de planejamento de viagem que eu falei para você, vai entrar questões de segurança no destino, de se está tranquilo, então o tempo de janela vai ser maior e aí eles vão procurar informações que em uma hora vai cair num vídeo no YouTube falando sobre isso e aqueles vídeos que tem, eu adoro o YouTube porque as indicações de referência de vídeo, de indicação, às vezes tem vídeo de 100 visualizações, de mil, de um milhão, no mesmo lugar, mas ela tem relevância para aquele tema, então eu falo que hoje quem não está trabalhando com o YouTube está perdendo essa oportunidade de estrategicamente, de posicionar, pegar carona com grandes vídeos que tem conteúdo, que gera visibilidade, poderia estar produzindo conteúdo junto com o creator para entrar nessa onda, então eu acho que produtos como esse tem que ser mais oferecidos, tem que ser mais bater, insistir um pouquinho mais e pelo menos se a pessoa recusar, ela vai perceber lá na frente que era importante, fala, putz, aquele cara falou para mim que era importante isso e olha o meu concorrente, como está bombando com o trabalho que foi feito, porque sempre tem aquelas empresas que são, que tem pioneirismo, que são visionárias, que vão puxar e vai acontecer, então eu acho que não perde tempo, não é perda de tempo você tentar apresentar essas soluções para as empresas, se você tiver essa paciência, essa maneira de apresentar, eu tenho certeza que uma hora os grandes negócios vão sair dessa apresentação, mas não sou eu que vou ensinar, vou falar, mas eu sinto falta disso, eu como empresa turística que eu tenho de algumas, eu sinto falta dessa abordagem comercial do creator para tentar se vender melhor. É, cara, é porque eu acho também, quase ninguém tem YouTube, YouTube de viagem, são poucos canais no Brasil, eu acho que é um nicho mais vazio, historicamente, de qualidade, pelo menos no YouTube, é o nicho de viagem, porque é o que custa mais dinheiro também, tem que ter um conhecimento maior do que uma foto no Instagram, onde você consegue fazer ali com um celular e está feito um conteúdo de viagem, que você informou de alguma forma. Um vídeo de viagem, ele é mais elaborado, não é todo mundo que faz, mas como eu falei, ele te dá um resultado a longo prazo. Eu vejo aqui nos meus analíticos, desde que começou a quarentena, o meu canal está estável, porque tem mais gente vendo, são vídeos de viagem, ela não está viajando, não está planejando, mas está assistindo, porque é entretenimento, entendeu? E a pessoa está com o destino na memória. Então, os destinos que eu fiz no meu canal aqui, que eu estou divulgando no meu Instagram, estão sendo lembrados, estão ficando na memória, se forem destinos que ainda não foram tão conhecidos. Então, quando acabar, a pessoa está planejando assim, não, quando acabar essa quarentena, eu vou viajar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou viajar. E qual que ela vai viajar para onde? Porque ela está mais fresca. Porra, aquele, ah, que eu vi um vídeo, porra, há pouco tempo, salvei ali uma recomendação, vi um vídeo, ficou na minha cabeça, ela vai procurar mais coisa. Se o destino que a pessoa trabalha, a agência, não estiver, assim, sendo falado, muitas vezes, a pessoa nem vai lembrar, porque vai ter muita gente ali querendo viajar, e quem posicionou bem, como eu falei, quem saiu na frente, vai pescar, assim, como que é de rede, né? Uhum, verdade. E uma coisa também que eu vi, é que muitos criadores de conteúdo pararam de criar conteúdo de viagem. Congelaram também. Com o meu de represário, alguma coisa assim. E eu continuei postando no Instagram, Stories, etc. E está indo muito bem, porque ninguém mais está fazendo. Então, também, um recado para a galera que é creator, continue fazendo, cara. Você tem que ter uma outra abordagem. Você não tem que falar assim, ah, viaje agora. Mas você pode explicar, contar uma história sobre o destino. Você pode contar como você chegou lá, qual o melhor é, você pode informar. Mas não necessariamente você tem que promover, assim, ah, vai agora. Não. Mas você pode, você vai falar assim, cara, você tem uma foto bonita, você pode falar sobre a foto, e falar sobre o destino. Entendeu? Então, eu vi que o meu Instagram está crescendo para caramba, crescendo mais que nunca. Estou postando vídeos de viagem, fotos de viagem. E ninguém está viajando. E as pessoas continuam consumindo. Olha que deveria. Com certeza. É a janela. A janela está aberta. O pessoal está olhando e desejando ainda mais sair dessa clausura e tentar encontrar opções. Porque eu tenho certeza que eles vão, não vão viajar imediatamente, porque também eles têm que manter o emprego e as crianças vão estar com férias também atrapalhadas, não sabem o ano letivo. Então, 2021, mas está lá. 2021 está em paz, chega rapidão, mas todo mundo está sonhando ainda. E eu vejo que, até dei algumas dicas, pô, convida a Influencer Creators, você que é agência e já trabalhou com algum, você que é hotel já trabalhou com algum, faz uma live igual a gente está fazendo aqui, conta a experiência, troca a experiência. Isso é conteúdo. Então, um conteúdo que está pronto, que você pode explorar, pode trabalhar. os TBTs, que hoje todo mundo usa também, é o momento também para tentar resgatar algo. Mas é o que você falou, parar de produzir conteúdo ou, tipo, não vai, não vai, tipo, não vai atrapalhar ninguém se você tiver, lógico, você tem que estar dentro do contexto, sabendo que o momento, você pode estar desligado da realidade e mostrar que venha para cá, igual você falou, realmente se preparar. Então, eles estão nessa janela, eu vejo Influencers publicando conteúdo, do agente publicando, que estão publicando, eu não vejo ninguém fazendo represário, eu falo que o pessoal falando, eu amo esse lugar, é o lugar que eu mais queria ir, eu lembro quando fui para esse lugar, compartilha foto, participa, então a janela está aberta, as pessoas estão consumindo, só que eu acho que falta a gente pensar que, entender isso, né, entender que a comunicação também tem que ser mais direcionada, é consciente, a gente tem responsabilidade social, então a gente tem que entender que não pode estar alheio e desconectado do que está acontecendo, mas é o momento de produzir conteúdo, falar o que a empresa está realizando nisso, como ela está se adaptando, porque as empresas que estão caladas agora, o que demonstra? Demonstra que ela tem, ela pode até quebrar, que ela pode fechar, que você não sabe se ela está planejando se manter no futuro, né, então quando você vê empresas caladas, meio que não falando nada, até isso depois, quando a gente entrar e começar a jornada de viagem, ver que a pessoa ainda está paralisada, você não tem certeza se aquele lugar ainda está funcionando ou vai funcionar, a última publicação foi de março, por exemplo, daqui três meses quando for entrar, então mostra que não dá muita segurança, né, então a publicação de conteúdo é importante para vários, vários motivos, seja para manter, mostrar que a empresa está sólida, funcionando, que ela, assim que tudo passar, ela vai continuar te atendendo, te entregando qualidade, do melhor jeito possível e vai continuar alimentando sonhos, né, que eu acho que agora os sonhos estão mais fortes do que antes, porque agora eu tenho tempo para planejar, agora eu tenho tempo para sonhar, agora eu tenho tempo para até mudar de opinião de destino, se você é um destino que não é dos grandes concorrentes, pode ser que numa janela dele ele comece a considerar outros destinos, né, que às vezes numa janela mais curta, os menores ou os destinos menos privilegiados não teriam chance, e agora eles vão ter por causa do turismo interno, por causa das opções que a gente vai procurar de turismo fora de aglomerações, então destinos que antes movimentavam muita gente, os que movimentam menos, que também são interessantes, ou se você direcionar a comunicação para isso, você pode gerar fluxo, né, então acho que é um momento para os pequenos, para os destinos menos favorecidos, para trabalhar isso agora, criar novos produtos, né, criar produtos de, que atraiam não só a população local, mas aquelas da região que vão começar a procurar também, então acho que é tudo isso, e eu ainda acho que o papel dos creators, dos influenciadores é fundamental nesse momento, né. Exatamente, ainda mais que um destino novo, né, cara, quantos destinos apareceram aí na gringa, né, internacionais, do nada, que são assim, caramba, surgiu esse destino e foi por causa de influenciador, mas, pô, tem um caso ícone que é o da Indonésia que aumentou em 30% o turismo em um ano e deram uma casa para os influenciadores que eles rastrearam como fomentadores desse todo boom assim da Indonésia, né, que é o do You Travel. Então, o governo chegou lá e deu um lote para eles construirem uma casa, foi isso? Caramba. Mas é isso, deixa eu agora, mas eu acho que é isso, né, Marcos, eu acho que a gente pode dar, eu vou dar uma deslizada aqui para ver algumas, algumas perguntas, não sei se você quer fazer algum complemento ou comentar mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é um recado, assim, mesmo que eu quero dar antes de responder as perguntas e é que todo mundo tem que criar conteúdo. Hoje o conteúdo já mostrou que era muito importante, agora está mais importante ainda e é a moeda do nosso cérebro, né, a informação e cada vez mais aí a nossa vida está online, vai estar online. Isso aí já mostrou a força da internet, então, imagina, tem mais pessoas acessando a internet e a sua divulgação às vezes era mais offline. Sim. Não tem outro caminho, né, cara? Poderia estar nadando, que tranquilo. Tá, deixa eu ver aqui, estou procurando alguma aqui. Ó, pessoal, acho que é até mais fácil quem tiver aí e fez pergunta perguntar aqui de novo, porque eu estou tentando achar aqui o melhor canal do YouTube, ó, parabéns pela iniciativa, compreendo conhecimento, legal, como está o espaço do mercado possível para iniciantes? No caso, para iniciantes no mercado de influencer creators? Forrest, com certeza, agora, principalmente para os nano e micro, igual a gente comentou, né, os pequenos que antes achavam que não tinham valor, nesse momento de turismo interno, gente, público-família, público, o que fazer na cidade x, qualquer coisa que estimule descobrir coisas novas para fazer ou que direcionadas para públicos, ah, melhoridade, que vai ter mais dificuldade para fazer algo porque é um grupo de risco, mas pode sim em algum momento de melhora, tentar ser uma referência, tentar trabalhar, isso daí, então, os nichos, os públicos, os micro e nano de 5 mil, 10 mil, 15 mil seguidores, eu acho que se está começando, você tem a sensação que está começando, dependendo do direcionamento que você der ou abordar de você trabalhar, é sem potencial, porque vai ter procura, as pessoas vão procurar consumir, e a dica que o Vaz falou é YouTube, blog, é importante, porque as pessoas vão procurar muita informação no Google, principalmente para viagem, o canal Google e YouTube, acho que vai estar muito forte, não é Vaz? Exatamente, até o blog também, o blog está embaixo, mas quem tem conteúdo, quando voltar, remanda, quem tiver melhor posicionado, quem tiver melhor ranqueado, ele vai aproveitar para vender tudo, tem umas perguntas boas aí, é só responder uma rapidinha, você vai estar na Google Conference, esse ano eu não sei, até porque não sei se vai ter, se vai ser outubro, tudo mais, também, supostamente era para estar viajando já, a gente ia fazer uma despedida de Brasil, antes de ir para fora, a gente ia para a Ásia, na hora da pedida de emissão, e a gente está com uma casa emprestada em Arraão do Cabo, e a gente estaria fora do Brasil, porque o custo de vida é um pouco mais barato lá na Ásia, e também, a gente ia criar muito conteúdo, depois de fazer um mês de Brasil, que a gente corria para os estados que eu não conheço, mas, tranquilo, vai dar certo, então, não sei se vai estar em outubro, ou não aqui, a gente não tem nenhum plano, assim, não tem nada estabelecido, a gente só está esperando aí, acabar toda, toda essa confusão toda aí, e para começar, a programar, mas a gente está aqui criando conteúdo, conteúdo caseiro, está melhorando também as nossas habilidades, que é edição de foto, escrita, vídeo, porque quando vier para valer, a gente já está preparado, porque a gente nunca tem esse tempo para estudar, e agora a gente tem bastante tempo aí para estudar, e para conversar também com outras pessoas, essa live foi muito boa mesmo. Legal, legal, e aí, então, aqui também tem curso para quem deseja ser creator de conteúdo turístico, específico, acho que... Cara, o meu, mal bem a gente tem ali o Vida de Creator, que é o meu curso, está querendo, mal bem a gente atraiu, assim, um nicho de viagem, porque a gente fala de viagem, então a gente acaba atraindo ali a maior parte de blogueiros, depois dá uma olhada lá, é uma mensalidade, é tipo Netflix, e aí tem dois planos, e aí a gente dá tudo através do Instagram, porque o Instagram está sempre na sua mão, é uma maneira de a gente sempre dar a falar de novidades, e semana que vem a gente vai lançar um outro negócio, eu vou lançar um outro negócio, não necessariamente focado no mês de viagem, mas assim, na pegada de nova digital, de renda online, é um outro assunto, né? Mas depois qualquer coisa eu me chamo no direct ali que eu dou mais informação. Já fica a dica aí, pessoal, já vai seguindo mais aí, porque vai ter esse produto, provavelmente vai ser um produto inovador aí, que dá para conseguir... Justamente com essa oportunidade do online, porque muita gente viu que não tinha nenhuma renda online, nunca pensou nisso, e agora não pode ser na rua. Então, ficou pesado, né? Para muita gente. Vamos ver aqui, é hora do brasileiro conhecer seu próprio país, com certeza, está mais do que na hora. Te convidaram aqui para Curaçal, dicas de Curaçal. já sentiu, já sentiu. Mas a mão de monstro, o mesmo pensamento nosso, temos muito mais para fazer no Brasil, mesmo já estando há mais de dois anos gerando conteúdo que no Brasil. Ah, falando da empresa aqui. O Brasil é aquela coisa, tem gente que prefere ir para o exterior, daí faz aqueles cálculos malucos que é mais barato para o exterior do que para o Brasil, mas, cara, só ver pelos gringos que vêm para cá o que eles falam que encontram aqui, que falam que a gente é abençoado, que não tem lugar mais incrível no mundo que o Brasil. Então, aquela coisa de não valorizar o que a gente tem, querer valorizar o que é de fora. Mas, não, o Brasil é incrível. A diversidade de... Já rodei em muito lugar também, não sou um creator, um flexador, mas viajo bastante, cara, o Brasil é incrível. De norte a sul é coisa surreal. E é isso, que vai surgir agora novos produtos e serviços aí também. Mas, qual o seu roteiro base de conteúdo para gravação de vídeos em Arraldo Cabo, por exemplo? Ah, isso aí é mais específico, me manda no direct, senão eu vou explicar que vai demorar muito tempo. Não, não, não. Sem contar com as moedas, ah, tá, beleza, viajo de graça para o Brasil todo. Como a pessoa pode começar a criar um conteúdo? É, isso aí já... Vamos lá. Desejo não sumir, o Cybernão nesse momento, nós estávamos saindo do Brasil quando começou tudo isso, tivemos que se reprogramar, pois a gente também estivemos diretamente, tá. É, tu tentando procurar algumas... Legal, tá. Pessoal, acho que é mais fácil, façam as perguntas novamente, eu vou vir aqui para o final. Nosso destino, o Brasil é lindo, cara, o Brasil é lindo e mal bem se a gente for ver agora em dólar, vamos supor aí um pacote de Serras Gerais, um pacote de Jalapão, vai estar custando 400 dólares, né, um bom botar o dólar 5 reais, que sai mais ou menos 2 mil reais ali, 4, 5 dias no Jalapão para o Pessoa, ou em Serras Gerais que também ali é o vizinho e igualmente, quiçá, mais bonito do que o Jalapão, né, mas mais diverso, com certeza. Eu sou suspeito que é isso. É, você vai ter que pagar passagem lá para fora e depende do país, 400 dólares você não faz muita coisa não. É verdade. Um negocinho na Suíça, na Suíça é muito extremo, lá o Jungfrau, ele custa 105 euros, franco suíço, na verdade. Então, é um passeio só. Isso já é uma coisa, na Sra. Gerais, geralmente tem transporte, tem alimentação e hospedagem inclusa. Não é só o passeio não, é todo o pacote. E é um lugar que nunca vi no mundo parecido com o que eu encontrei ali na região dos Tocantins. É impressionante, é impressionante. Para mim também é um dos melhores destinos, tá? Eu conheci, até vi o pessoal aqui da Serema. Fui com eles também. Legal, então, eles falando aqui para... Cara, é incrível, a trígula aquática para mim foi uma das melhores experiências que eu fiz lá e Jalapão é incrível, é legal, mas pô, é a minha preferência em Serra Gerais, sem querer. Mas vamos lá. Desculpa, pode falar, pode falar. Não, era só esse mesmo. Já estou seguindo, legal, beleza. Ah, convite aqui para Bonito Pantanal Sul. Também. Pronto. Já foi para lá ou não? Foi esse ano passado, ano passado, na verdade. Ano passado, legal. Três vezes foi Bonito, Bonito é incrível, eu quero fazer só o abismo que está faltando. Caramba. Vamos para o abismo, eu vou com você, cara. Lá eu já fui sete vezes acompanhando o Press Trip, acompanhando o pessoal, já vamos combinar aqui, então você já vai comigo, eu consigo lá. E a Lagoa Misteriosa também, um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida, que eu ficaria lá o dia inteiro, se pudesse. Eu só ficaria no Lagoa Misteriosa ali. É verdade. Bom, mas acho que é isso então, pessoal, acho que o pessoal aqui já mandou... mas como você aborda, aborta, não, acho que aborda, as agências próprias parcerias? Cara, depende muito do tamanho da empresa, né, então tem empresas de vários tamanhos, tem empresas que tem setor de marketing, tem empresas que não tem setor de marketing, mas o ideal é você saber o que você pode ajudar a empresa, o que ela está precisando, na verdade, isso aí você pode olhar no feed da empresa. se tiver só aquela foto de banco de imagem, ela está precisando de fotos, entendeu? Então, se ela está querendo mais seguidores do Brasil, ou ela está querendo melhorar a comunicação, se a comunicação está muito cara de propaganda, não está falando a comunicação das redes sociais, isso aí já é uma grande oportunidade. E aí você pode abordar ela, tudo bem, se apresentando, falando o que você já fez, como você costuma, o conteúdo que você pode proporcionar, e uma proposta de valor para ela. Legal. Isso aí pode ser por direct, você pode dar um primeiro passo, oi, tudo bem, vocês têm um setor de marketing, eu vi aqui um feed de vocês, eu quero mandar uma proposta, um projeto, alguma coisa, você pode pegar um e-mail, pode pegar um telefone, o telefone ainda funciona, a gente funciona demais, e aí você pode conversar com a pessoa que é responsável por isso, porque às vezes é um estagiário, uma pessoa que está cuidando do Instagram e não é a tomadora de decisão. Legal. Só que vai acabar em 22 segundos. Mas, obrigado para o pessoal, valeu, desculpa, não cuidei do horário aqui também, mas brigadão, valeu, se quiser dar uma mensagem de 10 segundinhos. Depois a gente faz uma no futuro também, depois que fica mais claro, né? Tranquilo. Fechou? Perfeito. Obrigado pelo convite. Valeu, um abração pessoal, qualquer dúvida, procure ele, ou me procure.